Eu sou uma pessoa da terra, do mar. Eu me sinto bem à meia dos agricultores, à meia de amigos. Não valorizo tudo o que é paillete. Isso a mim não me diz nada. Eu gosto de estar ao pé da natureza, com pessoas que têm coração, que trabalham. Gosto de estar na minha cozinha, com a minha equipa, que seja da cozinha, da sala, do hotel. Eu me sinto bem com muita gente, a partilhar, a aprender. Se eu sei alguma coisa e que alguém aprenda comigo, ainda bem. Mas eu gosto de aprender com os outros. Eu sempre vivi com o mar muito próximo e à montanha. E isso resume muito bem porque estou a me sentir em casa, na madeira. Metade da minha família é do Marcelo e do Aix-en-Provence e outra metade é dos Alpes. Então, quase um fim de semana passava em Marcelo ou Aix-en-Provence ou outra passava nos Alpes, são há duas horas e tal de autoestrada. E então, sempre vivi muito próximo do mar, com a minha avó e a minha mãe, com uma montanha. Por isso, eu tive a sorte de conhecer muito rapidamente tanto os produtos do mar. Com oito, nove anos, eu comia lapas nas costas de Marcelo. Depois, reencontrei-me aqui na madeira, desta vez mais encosinhados. Quando eu vim para cá, interessava-me apenas por plantas ornamentais. As ervas aromáticas não estavam ainda em cima da mesa. Mas, entretanto, teve um problema de saúde que me levou, que me levou a criar as ervas aromáticas. Depois comecei a interessar-me, a colecionar ervas. Através da internet consigo sementes de todo mundo. E vou pesquisando, depois os chefes incentivam. E estou aqui, vinte anos depois, ainda interessada nas ervas aromáticas. Quer folha de carilho? Sim. E se tem, não sei se tem a malva, ananá, a malva de avelá... Não tem flor agora? Não tem flor, é. Tive que, pouco a pouco, fazer um trabalho que ainda poucos tinham feito como chefes estrangeiros. O chefes estrangeiro chegava aqui e muitas vezes queria ficar dois ou três anos. Então, não tinha tempo para perder, mandava vir tudo fora. Mas a comida, para mim, faltava de alma. Porque a viagem é terrível para as matéria-primas e para os produtos. Depois voltei para a França, em outra estrela Michelin, dois anos, com a minha mulher. E quando regressamos desta vez, quase para pensar, vamos ficar aqui. E eu comecei um trabalho quase que nenhum estrangeiro chefe. Porque todos pensavam fazer dois ou três anos. E eu já pensava ficar aqui muitos anos. A minha esposa é daqui. O clima é ótimo. Então, eu fui fazer um trabalho mais profundo com os chefes da região. E quando vem a estrela, em novembro de 2008, primeiro fiquei contente, porque era uma primeira, quase tributo à madeira. Mas depois, então, senti aquela missão. Ok, agora a madeira está na mapa gastronômica mundial. E para manter este nível, cada vez mais vou ter que usar produtos de proximidade. Na mão do melhor cozinheiro do mundo, se a gente dá um produto médio ou fraco, o resultado vai ser médio. Agora, uma dona de casa mesmo, que tem um produto de excelência, basta cozinhar resolvemente e já vai ter um bom resultado. Uns dez anos atrás, talvez havia muita gente a usar flor comestiva por causa de dar uma beleza no prato, dar cor, e às vezes era uma genera de sabor, porque as pessoas não sabiam. E então, utilizava um pouco, como a gente diz, a torta e a direta. Mas hoje em dia, hoje em dia já não há espaço para isso. O foie gras funciona muito bem com caramelo. E então, a ideia foi, bebendo uma Coca-Cola, tem a parte do gelo, do frio, as rodelas de limão que a gente pede no meio do verão, que é uma coisa fresca. Uma Coca-Cola não sabe melhor que no verão, com calor, não é? E quando eu pensei em limão, então, limão, banana, nanás, com o foie, surgiu então a ideia do limão, o frio e pronto a Coca-Cola. A savação é a China da Coca-Cola. A China da Coca-Cola, é uma cruzada para o Rio de Janeiro. O que é um fulgante? A China da Coca-Cola, é uma cruzada para o Rio de Janeiro. A China da Coca-Cola, é uma cruzada para o Rio de Janeiro. o produtor do mel. João, bom dia, como está? É sempre um prazer. Provar o mel na altura que eles estão a cozinhar o mel, que depois tem esta tal espuma, que nós adoramos provar isso. Temos o bolo de mel, temos a broa de mel, depois criamos o bombom de mel de cana, o bombom de bolo de mel, temos compotas de feijos de mel de cana, batata doce com mel de cana, para passa com aguardante e mel de cana, porque o mel de cana, sem sua bota de dúvida, é um produto versátil. Aí, pás, bom. Não há mel assim, com esta característica, esta amarga no final. É um espetáculo. Adoro isso. Puxando a brasa à minha sardinha, como se costuma dizer, o mel de cana é mais rico no seu composto, na sua composição, porque o mel de abelhas hoje chega muito, dada onde é, digamos, a abelha vai colher o próprio pólen. E isso varia, portanto, na característica do mel de abelhas. O chefe não é só que chega o produto e transforma logo. Tenho o respeito para o produto, tenho o respeito para os agricultores, para o produtor, e é bom estar de raiz junto com eles, para entender também a parte deles. E assim eu valorizo ainda mais o produto, porque eu sei que estão a suar para conseguir ter um produto assim. É um pouco com o que eu encontro no mercado e com quem hoje eu quero mais brincar ou trabalhar. Um exemplo, há dois dias atrás, foi o peixe porco. Depois, ontem servimos com o peixe carneiro. Hoje o fazemos com o rubalo. Depende um pouco do que nós apanhamos. Tenho a garupa também, e depois o componente do prato é uma seleção de todos os legumes bio-BB que nós temos, apesar de entrar, estar já no inverno, nós com este clima que temos, quase que eu tenho todo o ano os legumes mini. Numa ilha tão pequena, ver a riqueza do mercado, as frutas, os legumes, e depois, quando a gente faz um trabalho de fundo, a gente vê que realmente temos uma vaga, uma gama, um exemplo de peixe. E a mim o que me interessa mais é isso, não é só ter salmoneiro e pregado e roubá-lo, que são peixes fabulosos, mas que quase toda a gente utiliza. Para mim faz muito mais sentido trabalhar com budião, com garupa, com parque de 6, 7 kg, atum. O salmoneiro do fundo, peixe carneiro, boca negra, são peixes que o cliente fica muito mais surpreendido a comer, porque ele não conhece, não fazia ideia, nem sabia que existia. Música Espetacular, muito bom. Qual é o próprio típico que você gosta mais? Tem tanto. Eu gosto tanto de comer. Qual é o peixe mais especial que você gosta de preparar à maneira? O peixe, o atum. O atum? É casada? É. Porquê? Não se nota. É. Muita tradição na madeira. A ideia é trazer um pouco os mini presentes, que são três sobremesa diferentes. Um é um mini presente, que eu levo uma bolacha de coco e depois é um parfait de ananás e uma geleia de framboesa. O outro é castanha, tangerina, que são um dos produtos que se encontram muito nestes dias na rua, no Fonchal, a castanha do Corral das Freres, a castanha da isla e o coco, porque a combinação dos três é uma coisa maravilhosa. E a terceira sobremesa é ter sabores um pouco natalícios outra vez, pensando nos mercados do Natal, beber o vinho tinto quente com casca de laranja, um toque de espisseria. Na ideia um pouco da pera bêbada, então fazemos um parfait de pera bêbada, mas com esta redução um pouco de vinho chou, vinho quente, como se bebe muito na Alemanha, em Alsace e em vários sítios. O refugio, o abrigo, o abrigo do chefe, no fim de semana. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ah! Cheira à fim de semana, cheira à fim de semana. É um... Olá, como está? Peça Mar. O que que se faz quando a gente chega ao Abril, não é? É a poncha? A primeira para sentir o conforto. Eu no verão quase não vêm aqui. Eu vêm a partir do outono, castanha, cogumelos... Depois, quando tem a altura do Natal, e depois todo o inverno, que aqui na Madeira é até março-abril, podemos ter queda de neve. E aqui é uma loucura, esta zona é uma loucura, porque toda a gente que vem é a tradição, tomar uma poncha, a Madeira é a nossa. Todos os madeirenses, os fonchalenses gostam de vir aqui no fim de semana, porque saem da cidade, saem da cidade. Estão aqui no meio do campo, numa casa bonita, que apostou na qualidade do serviço, da comida e do vinho. Onde se sente bem, onde tu queres estar com os amigos, com a família, com as pessoas que tu gostas, para passar um bom momento, lareira ou césar, pedra, cheiro à lareira. É uma comida de conforto. Acho que Portugal é tão rico em tradição, e faz-me lembrar muito a França, que também é tão rico em tradição. Às vezes de 50, de 100 quilômetros, de um lado para o outro, vocês têm uma gastronomia diferente, produtos diferentes. E pronto, isto chama-se riqueza. Portugal tem... É por isso que há muita gente que quer visitar Portugal. Porque é um país de tradição. Portugal tem... 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 Portugal tem...